E falando em viagem, os passageiros estão cada vez mais satisfeitos com os aeroportos brasileiros. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pela Secretaria de Aviação Civil. A pesquisa ouviu mais de 12.700 passageiros entre abril e junho em voos nacionais e internacionais. 15 aeroportos fizeram parte do levantamento. Foram avaliados 48 itens entre limpeza, atendimento em guichês das companhias, emissão de bilhetes em máquinas eletrônicas e conexão de graça à internet. A escala variou de 1, pior avaliação, a 5, nota considerada ótima. Levantamentos como este vêm sendo feitos por empresas privadas contratadas pela Secretaria de Aviação Civil a cada três meses. A pesquisa do último trimestre tem 95% de confiabilidade e concluiu que 83% dos entrevistados avaliaram os aeroportos brasileiros como bons ou muito bons. Para a Secretaria de Aviação Civil, essa percepção do público coloca os terminais do Brasil no mesmo nível dos aeroportos internacionais. Nota ao levantamento, o aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, foi o mais bem avaliado com nota 4,43. Na segunda posição do ranking, ficou o terminal dos Guararapes, em Recife, com 4,33. Este empresário pernambucano, que sempre passa pelo aeroporto de Recife, concorda com a nota recebida. Vejo um excelente aeroporto. Não tenho nada a questionar lá, no aeroporto Guararapes, em Recife. Então, eu daria como um aeroporto excelente para nós, que andamos bastante lá no aeroporto. Já o terminal de Brasília ficou em quarto na lista, logo após o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Osmar conhece todos os terminais mais bem avaliados da lista e reconhece que houve uma sensível melhora nos últimos anos. Estrutura, espaço físico, não sei se tem impressão do que dá, mas acho que até o atendimento melhorou. Aumentou as capacidades de acoplagem de aeronaves, então acho que melhorou bastante.